A dor do desaparecimento. A gente não faz mal para ninguém, a gente trabalha todo dia, levanta cedo para conseguir alguma coisa. Eu trabalho, meu marido trabalha e de repente ele sobe, não acontece mais nada. E meu filho perguntando, eu não sei o que eu faço mais na minha vida, meu Deus, me ajudem. Por favor, pelo amor de Deus, por favor, devolve meu marido. O empresário Fábio Mariano Martins, de 38 anos, sempre teve muitos compromissos, mas nunca deixou de ser pontual. Só que desde a última sexta-feira, não deu mais notícias. Desapareceu misteriosamente. Fábio saiu de casa cedo, veio até o trabalho. Ele é dono da Atena, desta loja de veículos que fica no Tabom da Serra, na Grande São Paulo. Chegando aqui, uma manhã tranquila, conversou com o funcionário, até que ele disse, perto da hora do almoço, que ia sair para cortar os cabelos. E ele realmente foi. Na sequência, ele ia almoçar com a esposa. Mas não foi isso que aconteceu. O empresário não chegou em casa. E foi aí que o desespero da família começou. Eu comecei a ligar, ligar, ligar para verificar. E a partir desse horário, já caía na caixa postal, o telefone estava desligado. Meu marido não deixava o telefone desligado, porque como ele é comerciante, ele precisava do celular como uma ferramenta de trabalho. Nesta imagem, dá para ver quando o Fábio passa em uma saveiro. Ele está a caminho do salão de cabeleireiro, um trajeto que costumava sempre fazer. Esse trajeto é muito curto, né? O carro do empresário foi encontrado abandonado a cinco quilômetros do salão de cabeleireiro. Segundo a esposa, o veículo estava aberto, mas não havia nenhuma pista do que pode ter acontecido. Não tinha um documento, uma chave, qualquer coisa. Não tinha nada no carro. Datena, por favor, pelo amor de Deus, eu peço a ajuda de vocês. Eu sou uma mãe, eu tenho uma família, meu filho de quatro anos, uma neném de onze meses. E pelo amor de Deus, eu preciso da ajuda de informação anônima, para que isso não caia no esquecimento. Para que eu tenha meu marido de volta, minha família, eu tenho o direito de ter isso.